Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, eu vou trazer aqui pra vocês uma dica dessa semana o que que vai rolar no Xbox Game Pass, galera, vamos liberar uns jogos aqui muito maneiros se você tá vendo aí a galera jogando Back 4 Bloods, eu acho que é assim nessa sequência que fala Back 4 Bloods é o seguinte, acho que é o 4 né, pelo que eu tô entendendo nunca joguei esse jogo, mas se você tá jogando, você quer jogar e tá vendo uma galera jogando mas só galera da Europa, cara, está disponível, você pode pagar né, na Epic Games você pode pagar 249 reais é, 249 reais, ou você pode amanhã, dia 12 de outubro, vai estar liberado, vou mostrar pra vocês aqui, pera aí aí ó, dia 12 de outubro vai estar liberado Back 4 Bloods, amanhã, hoje é dia 11, é isso aí, hoje é dia 11 e amanhã vai estar liberado Back 4 Bloods gratuitamente para os assinantes Game Pass e você consegue assinar por 5 reais, galera, durante 3 meses quem nunca assinou, e quem já assinou, tem esse mês agora 5 reais, e depois vai pra 40 reais, mas cara se o jogo custa 200 reais você dividir isso aí, você paga 6 meses praticamente o Game Pass, aí depois você vai querer outro jogo de 200 reais mas 6 meses é 1 ano e você vai poder jogar gratuitamente aqui não sei se esse aqui dá pra jogar online, não tenho certeza bom, e aí no dia 13, vamos lançar esse aqui, Rift Breaker não sei do que se trata o jogo, vamos ver se a gente consegue entrar conseguimos entrar, daqui a 2 dias vai estar disponível você interpreta o papel da Capitã Ashley S. Nowak você é Rift Breaker, um cientista um mundo de elite de uma poderosa armadura mecânica entre o portal só de reparar ah, interessante, cara, é interessante não sei como é o jogo, tá mostrando aqui, tem um videozinho um somzinho aí, ó é interessante o jogo, hein achei maneiro, achei bem interessante de repente eu vou trazer aqui pra galera quando sair, vai lançar dia 13 gratuitamente cara, maneiro esse jogo, achei bem interessante bom, esse vai ser dia 13, né depois de amanhã aí depois tem outros lançamentos aqui, dia 14 Forza Horizon, novembro, tem muita coisa aqui mas eu vou avisando vocês e vou trazendo aqui as novidades do Xbox Game Pass beleza? Galera eu nunca tinha assinado eu já tinha assinado, na verdade pra jogar um ou dois jogos mas agora, realmente esse Xbox Game Pass está sensacional tô gostando muito dessa assinatura aqui e vou ver se eu trago alguns jogos pra vocês da Microsoft Xbox beleza? agradeço muito sua audiência um abraço esse vídeo foi útil pra você deixa o like compartilha com os amigos também um abraço, até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí